Música Música Sempre sonho estar Num lugar mais calmo Em que eu possa respirar Não quero mais lembrar Que não estou a salvo Seja em espírito do Teu Sei que não foi irmão Mas uma casa incuráveis Que acumulei no coração Peguei na Sua mão Depois de me faláveis Que não havia escuridão Que desculpa por te falar 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 Hoje eu falei pra você Vai demorar pra entender Que desculpa por te falar Que desculpa por te falar Quando você mais precisa Pode me derrubar Por não ficar na sua frente É revelar que eu não sou Efeito a si Pois tudo que eu mais quero É não me sentir culpado Estão em braços terrenos Só não me derrubar Não sei se espero é direito É verdade Vamos nos vermos É 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 A Bíblia A Bíblia A Bíblia Existia uma lenda Existiu uma lenda de que a música que a gente vai tocar agora Era uma continuação da que a gente tocou Até no mesmo tom e tal Eu falo com as pessoas que sim, claro, claro que sim E o outro é só mostrar a resposta E não tem medo de pular, é acústico, mas é rock, beleza? E não vai ser o bastante pra me derrotar Já faz o que eu sofri E não vai ser o bastante que eu vou dar E chupa o sangue dos meus olhos Hoje me amou, ele está, pois o melhor sempre fui eu Você matou, mostrou sua palavra, realmente pra mim E eu recebi que você era humana, como todos nós Eu recebi, e dobro de tudo que um dia eu fiz pra ti E hoje eu estou Sem tanto ver, dia eu vou aceitar E tem medo do ar Não vai ser o bastante pra me derrotar É só que tem medo do ar Não vai ser o bastante que eu vou dar E eu recebi, e dobro de tudo que eu vou dar E eu recebi, e dobro de tudo que eu vou dar E eu recebi, e dobro de tudo que eu vou dar E eu recebi, e dobro de tudo que eu vou dar Acer com as regras, ouvir a tua voz Acer com as regras, ouvir a tua voz